A gente que tá aí acompanhando a gente, já tá super curioso pra saber a previsão dos signos, né? E as pedras que representam cada um deles. Lucas, cadê você? Cadê o Lucas? Bom dia, Lucas! Bom dia! Oi! Vamos que vamos que o pessoal já tá aqui, todo mundo louco, querendo saber aí sobre os signos e as pedras de cada signo. Já pode começar! Já posso, né? Então, nessa semana, a gente vai começar com uma Ares, tá? Como sou exagerado, olha o tamanho do texto que eu fiz, Stefania, mas eu vou deixar também no meu Instagram pras pessoas verem, tá bom? Bom, pra Ares, é uma semana muito favorável pra você dar o primeiro passo, apesar dos seus medos e incerteza. Já no amor, é uma questão muito positiva pra novos relacionamentos. E se você já está no relacionamento, evite discussões, principalmente entre quarta-feira até sexta-feira, tá? Vamos lá, pra Touro. Touro traz uma energia muito favorável pra negócios, pra quebrar a rotina e pra mudar também. Já no amor, é uma semana apaixonante e intensa. Então, assim, tem grande possibilidade de você encontrar a sua alma agenda. Já em Gêmeos, pro amor, não é uma semana muito favorável pra iniciar novas coisas, pra iniciar novos projetos. E o seu planeta regente nesse dia é Mercúrio, que vai te trazer muita possibilidade de novos trabalhos e novos negócios também, tá? Já Câncer, é uma semana que traz muita harmonia, positividade, coisas positivas também. A parte negativa tá na parte dos relacionamentos. Então, assim, evite iniciar algo relacionado ao amor. Pra leão, né, evite lugares e pessoas perigosas. É uma semana um pouco perigosa, é uma semana um pouco delicada. Já pro amor também traz coisas positivas, inclusive encontro de almas gêmeas, tá bom? Já virgem, pede pra que a gente tenha um pouco de cuidado, né? Pra quem é de virgem, tem um pouco de cuidado com as pessoas, com as pessoas que estão ali ao seu redor. Semana positiva também pro amor. Virgem nesse período, ele tá com uma energia muito sexual, tá com a energia desse trabalho. Então é uma semana positiva pra iniciar novos relacionamentos, tá? Pra libra, é uma semana favorável também e muito positiva pra ganhar dinheiro. Já na relação, nessa parte amorosa, já não tá tão positiva. Mas pro final da semana, entre quarta, quinta e sexta-feira, podemos ter essa energia positiva pro amor. Já escorpião pede um movimento na sua vida. Os astros pedem que você se movimente mais, que você confie mais no seu potencial. Pro amor, é necessário que você sirva mais. Você ainda continua numa posição muito de ser servido. Então os astros pedem que você acorde pra isso. Já a sagitário, tem muitas possibilidades pras questões amorosas e de compromissos. Mas a questão financeira já não tá tão legal, tá bom? Vamos lá pra capricórnio. Pra capricórnio é uma semana de altos e baixos. É uma semana muito delicada, onde tem uma energia de dúvida, uma energia de procrastinação. Mas tem uma energia que também vai te pulsionar pra você seguir em frente. Principalmente nas questões amorosas. Já pra aquário, é uma semana de muita determinação e você vai precisar de um pouco de direção. Acredite um pouco mais na sua intuição pra você ter coisas positivas no lado financeiro. Já na questão de amor, vai te trazer muitas experiências novas, mas tem alguns estresses. Então assim, fique muito ligado à questão dos seus sentimentos. Pra peixes, é uma semana muito positiva pra mim, sou pisciano. No amor traz coisas positivas, traz coisas novas. O financeiro também tá ok. Então assim, eu só recebo e dou graças ao universo por tudo que a gente recebe dos astros e de tudo que a gente demanda. Nossa, gente, tem muitas mensagens, viu? Tem muitas mensagens. É, perguntas. Mas, Lucas, a gente vai deixar também nas redes sociais, tanto do Lucas como do programa, tá, gente? Gente, é, o signo de vocês da semana, pra vocês também seguirem o Lucas, Lucas Locke e Casa de Arcângela. E o Lucas vai estar aqui junto com a gente também trazendo sempre as novidades aí pro pessoal, né? Isso, Lucas. Eu vou fazer uma publicaçãozinha bem bacana, eu vou deixar uma orientação de banho, vou deixar toda a parte arquetípica do signo também, das pedras. Mas as orientações pra você tá mudando essa energia, trazendo ela ao seu favor, né? Caso seja positivo ou negativo pra algum lado. Amei, mas vamos sempre, como é, verbalizar coisas boas pra coisas boas virem, né? Coisas boas, coisas positivas. A mensagem que eu tenho pra hoje, gente, é, eu tava meditando nessa madrugada sobre São Francisco de Assis, né? Sobre a questão da doação, sobre a questão de amar. Então eu acho super importante nessa sexta-feira, é uma sexta-feira que a gente necessita se sentir mais leve, que a gente precisa dar uma pausa, que a gente precisa respirar, que a gente precisa aprender com os erros que tivemos nessa semana, pra que essa próxima semana seja uma semana de muita luz, uma semana de muita prosperidade, porque nós merecemos muito amor, nós merecemos cura. E o universo e a natureza está aqui pra dar esse abraço a gente, né? Então se é necessário desbloquear, trabalhar esse autocuidado, vibrando sempre na positividade, vibrando sempre nas questões positivas da vida. Coisas ruins acontecem todos os dias, né? Mas somos nós que escolhemos se a gente olha praquilo como uma maneira inerente, uma maneira certa, ou se a gente olha como uma questão que dá pra mudar, dá pra positivar. Amei, Lucas! E na próxima sexta você tá de volta também trazendo as previsões aí dos signos pra todos os nossos telespectadores. Sefânia, deixa eu falar rapidinho, vou fazer um sorteio de um kit de pedras de signos, tá? Eita! Que me já libera na próxima semana. Então a gente já coloca na próxima semana. Isso, a gente já coloca e eu vou trazer mais novidades, que a gente vai falar sobre as pedras, sobre perfume, inclusive, pro signo, quais são os aromas ideais pra cada signo, pra que a gente trabalhe essas energias astrais na nossa vida. Combinado! Então, Lucas, um beijo e até a próxima semana, tá, gente? Até a próxima, Estefânia. Muita luz pra tua semana. Muita luz, gente, pra todo mundo. Beijão pra todo mundo de casa.